Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coisinhas da Sabrina. Gente, hoje eu vou contar um pouco pra vocês de como foi tirar o visto americano, como que foi todo o processo, do início até a aprovação. Nossos vistos foram aprovados, graças a Deus, a gente estava muito ansioso pra que isso acontecesse. Enfim, nosso visto foi aprovado, nós fizemos entrevista lá no consulado de Brasília, a gente viajou daqui da nossa cidade até lá o consulado, tá? É, boas, boas horas de viagem, enfim, vou contar tudo pra vocês. Gente, assistam o vídeo até o final, tá? Não pulem nenhuma parte desse vídeo pra vocês terem uma noção e pra vocês não se perderem no que eu vou falar. Tudo começou no ano de 2020, eu sempre deixei claro, eu sempre, meu esposo sabe que eu sempre tive vontade de conhecer os Estados Unidos e a gente estava num momento até legal da nossa vida, onde a gente tinha um pouquinho de dinheiro guardado, a gente pensou, né? Por que não começar a pensar na ideia? Enfim, a gente pesquisou bastante e nós contratamos uma assessoria especializada no assunto pra ver como que eram os trâmites, né? O que que tinha que fazer. Eles explicaram tudo pra gente de forma muito didática e profissional e nós, assim, demos entrada no visto americano. Tudo que você tem que saber quando você tira o visto é que você tem que preencher o formulário chamado DS-160. Gente, esse formulário basicamente é um formulário tão grande, tão extenso que você tem que colocar a sua vida inteira ali, você tem que colocar o nome dos seus familiares, a instituição de ensino que você estudou, se você faz faculdade, qual profissão você trabalha. Gente, são muitas perguntas e é tudo em inglês. E por isso que a gente optou por contratar uma assessoria especializada porque a gente não tinha segurança de estar preenchendo esse formulário sozinhos. Enfim, nós mandamos todos os documentos necessários pra eles, todas as informações necessárias. Eles fizeram o preenchimento da nossa DS, lembrando que aqui em casa são três integrantes, tá? A gente tirou em família o nosso visto. Então, sendo assim, eu, o meu esposo e o meu filho. E quando eles preencheram a DS-160, eles nos informaram que a gente tinha que pagar uma taxa no valor de 160 dólares, que essa taxa era individualmente. Ou seja, cada membro que solicitou o visto tinha que pagar a taxa. Então, assim, gente, a gente meio que não sabia disso, a gente ficou até chocado porque o valor é muito alto, é em dólar, né? 160 dólares vezes 3, que deu, assim, quase 3 mil reais. Mais o dinheiro que a assessoria nos cobrou, né? Pra estar realizando todos os trâmites. Enfim, gente, não ficou barato. E foi isso, né? Mas a gente tinha que fazer isso de uma forma ou de outra, ou a gente não viajava, a gente, né? Enfim, fizemos lá, pagamos as taxas necessárias. E logo, logo que a gente tinha pagado, gente, eles já nos mostrou as datas disponíveis pra gente realizar a entrevista. E só tinha data disponível em maio de 2022, por conta da pandemia, né? Que ficaram, o consulado fechou por praticamente um ano, enfim, tava aquela loucura toda, ninguém sabia como que ia ser, se eles iam reabrir. Enfim, eles estavam trabalhando bem pouco. E, gente, eu lembro que muita gente, assim, eles desmarcaram várias entrevistas. Foram uma loucura, assim, essa pandemia, viu? Enfim, a gente conseguiu marcar a nossa entrevista pro dia 25 de dezembro. Gente, eu falei dezembro, socorro. Enfim, gente, a gente conseguiu agendar a nossa entrevista pro dia 25 de maio, agora, de 2022, tá? Lá em Brasília, porque aqui na nossa cidade não possui nem CASB e nem consulado. Então, a gente teve que deslocar pra outro lugar, pra outro estado. Conseguimos, né, agendar a nossa entrevista. E chegou o dia, a gente foi, e eles marcaram dois dias. O primeiro dia, a gente teve que ir no CASB, tirar as nossas fotos e as digitais. E o segundo dia, a entrevista pro consulado. Chegamos lá no CASB, no dia 24. É tudo tranquilo lá, é muito tranquilo, gente. Não precisa ter medo do CASB. Lá é super tranquilo. Você só vai deixar uns documentos lá. A confirmação da DS-160, você tem que levar. O passaporte, você tem que levar também. E eles, basicamente, vão tirar as suas colheres digitais e tirar a foto. Ok, fizemos todo esse processo. A gente aproveitou que a gente tava na cidade, a gente foi turistar, conhecer a cidade. Foi muito bonita a cidade. A cidade brasileira é muito bonita, né? A gente foi nos pontos turísticos. Enfim. Enfim, pessoal. Chegou o dia 25, dia da temida entrevista. A gente tava muito nervoso, assim, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? A gente não sabia se ia ser negado. Levantou cedinho. O nosso horário era às 8h30 da manhã, tá? A gente pegou o primeiro horário do dia. A gente chegou lá no consulado, não tinha ninguém, basicamente. A gente só tinha umas duas, três pessoas. A gente entrou na fila, porque o guarda lá do local falou pra gente formar uma fila única. A gente formou a fila do lado de fora e ficou aguardando. Até que ele começou a liberar pra gente entrar. Aí a gente foi entrando conforme família, né? Se fosse família, entrava todos os integrantes do grupo. E se fosse individual, entrava só aquela pessoa. Ok, entramos lá dentro. Chegamos no raio-x, né? Onde eles fazem uma busca em você. Eles te examinam todo. Você entra naquele negócio, assim, do raio-x. Como se fossem aeroporto, sabe? Perguntam se vocês trouxeram alguma coisa. E, gente, uma coisa muito importante que eu vou falar pra vocês é que não pode levar celular, tá? Não pode de maneira nenhuma. Eles não aceitam que você leve celular. Aí, pessoal, a gente levou todos os documentos que a assessoria nos pediu. A gente fez uma pasta dessa grossura aqui, cheia de documentos, gente. Contendo escritura de casa, comprovante de compra do carro, comprovante da casa, documento do terreno, diploma de faculdade, o meu emprego, comprovante do meu emprego. Gente, foram tantos documentos que eu nem sei falar aqui. Mas a gente levou tudo. Enfim, passamos pelo raio-x. Aí, uma moça nos direcionou pra uma sala, assim. Uma salinha foi dando umas voltas, assim. Até que a gente chegou na sala onde ia acontecer as entrevistas. Essa sala é bem grande. Tem várias cadeiras, assim, do lado. E os guichês ficam todos do outro lado, assim. Aí, a gente sentou nessas cadeiras, né, pra aguardar. Logo que a gente entrou nessa sala, tinha uma moça na porta e ela recolheu os nossos passaportes e levou lá pra dentro. Não sei o que ela foi fazer com eles. Enfim, e a gente ficou aguardando mais ou menos uns 6 a 15 minutos, mais ou menos. E, gente, como nós pegamos o primeiro horário do dia, basicamente não tinha nenhum funcionário ainda lá no consulado. Eles estavam... Tinha acabado de chegar, os guichês estavam todos desligados, as ruizinhas não tinha ninguém. Conforme eles foram chamando as pessoas pra fazer a entrevista, eles iam ligando as ruizinhas dos guichês. Como a gente chegou bem cedo, né, nosso entrevistador, ele tinha acabado de chegar também. Então, nós fomos as primeiras pessoas a serem entrevistadas no dia. Eu não sei se isso contribuiu, se isso foi um ponto positivo ou um ponto negativo, eu não sei. Mas eu sei que deu tudo certo, né. Então, eu encaro isso como um ponto positivo. Enfim, eles chamaram o nosso nome e aí a gente foi, entramos, né. A gente tava meio nervoso, assim. O moço ainda tava ligando os aparelhos, ele tava ligando o computador, que deu pra ver, assim. Ele ligando o computador, colocando o fone. Aí, quando passou um minuto e meio, aí ele falou bom dia pra gente, né. A gente respondeu, bom dia. A primeira pergunta que ele fez foi pra qual lugar vocês vão, né. Qual, pra qual cidade vocês vão. A gente respondeu que a gente ia pra tal cidade. Depois ele perguntou quais pontos turísticos que a gente ia conhecer naquela cidade. A gente respondeu qual que eram os pontos turísticos. De forma muito direta com ele, sempre mantendo contato visual com ele. Isso, a assessoria nos passou todas as informações que tinha que agir lá. Deu super certo. Enfim. Desculpa. Enfim, ele perguntou com o que a gente trabalhava. Eu falei a minha profissão, meu esposo falou a dele, tá. Lembrando, gente, que eu sou microempreendedora, tá. E dona de casa também. Enfim, isso não vem ao caso agora. Se vocês quiserem outro vídeo, eu gravo pra vocês explicando melhor as nossas profissões. Fez mais duas perguntas pra gente. Sendo uma, se a gente tinha parente lá nos Estados Unidos. E a outra, se a gente tinha casa aqui no Brasil. A gente falou que a gente não tinha parente lá nos Estados Unidos. E sim que a gente tinha casa aqui. Aí ele pegou e fez assim... Ele ficou um tempão fazendo assim, olhando pro computador. Eu não sei o que que ele fez. Eu não sei o que que ele viu lá. Enfim, gente, eu só sei que ele começou a digitar. E ele ficava digitando, 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 digitando. Gente, eu acho que foi uns dois minutos digitando. É, eu acho que foi mais ou menos uns dois minutos digitando. Aí ele parou de digitar e falou assim... Olha, gente, deu tudo certo aqui. Parabéns. Deu tudo certo. Vocês podem ir. Podem ir e podem chamar os próximos. Aí, gente, a gente ficou sem entender assim. E aí a gente pegou e falou assim... A gente pode ir embora? Aí ele, sim, podem ir embora. Parabéns. Ele não falou que o visto nosso tinha sido aprovado. Mas ele falou assim que deu certo. E parabéns. Então a gente encarou aquilo como... Sim, nosso visto foi aprovado, né? E outra coisa, gente. Ele não deu os passaportes pra gente. Os passaportes tinham ficado lá. Então, sim, nosso visto foi aprovado. Gente, foi assim... Eu acho que a entrevista durou mais ou menos uns cinco minutos. Foi muito rápido, muito breve. E foi uma sensação muito boa quando ele falou que parabéns tinha dado certo. Foi uma sensação única, maravilhosa. Ai, gente, só de lembrar eu já fico emocionada porque sempre foi um sonho meu. Eu sempre quis realizar esse sonho, sabe? E poder estar aqui contando pra vocês como que foi tudo isso de forma positiva. Foi muito bom, tá sendo muito bom. Eu nunca imaginei, né, que os nossos vistos sem ser aprovados... A gente sempre fica naquela dúvida, né? Porque a gente nunca sabe se um visto vai ser aprovado ou se vai ser negado. E essa dúvida acaba gerando muita ansiedade na gente. Mas, enfim, deu muito certo. Como a gente tirou o visto lá em Brasília, nós pagamos aquela taxa premium pra ele estar mandando o nosso visto aqui pra casa. E a gente ficou acompanhando pelo site do consulado a localização dos nossos passaportes. E demorou muito pouco tempo pra chegar. O passaporte chegou, acho que em torno de 10 dias na nossa casa. Gente, foi assim... Foi incrível. Foi... Não tenho nem palavras, gente. Foi muito bom. Foi gratificante escutar da boca dele que a gente tinha sido aprovados. Enfim, agora a gente vai poder realizar os nossos sonhos. E se Deus quiser, eu vou gravar toda a viagem pra vocês que a gente vai fazer. Eu não vou contar o destino ainda. Mas em breve a gente vai realizar a viagem. Vai realizar meu sonho, gente. Eu tô muito ansiosa pra que isso aconteça. E foi isso, pessoal. Se vocês quiserem mais dicas... Gente, deixem no comentário também como que foi a entrevista de vocês. Como que foi a experiência, se o visto de vocês foram aprovados ou se foram negados. Deixem bastante comentários aí nesse vídeo aqui que eu vou ler todos. E se possível, eu até gravo um vídeo com as perguntas que vocês fizerem aqui, tá? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem bastante like, se inscrevam no meu canal pra mais, tá bom? E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!